Fala galera, beleza? Aqui eu venho para mais um vídeo do canal. Estou aqui para gravar um vídeo de UFC Mobile 2. E agora eu vou começar a fazer um jogo. Deixar, se inscrever no canal e atirar se não for no meu vídeo, gente. Esse vídeo vai sair hoje. Então, olha assim, são umas, acho que umas, 1,40, 1,45, eu não tinha termina. Eu acho que esse vídeo. Olha o John aqui. Mas, foi exatamente como eu esperava. Mais uma vitória para o Usman. Concordo, o desempenho de Usman foi inegável. Mas, Vidal, preciso encontrar um bom camp para brilhar. Jorge Masvidal, ele deu sorte, alguém me arranja uma revanche agora? Conquistar a revanche é uma coisa, a gente não é outra. Quem deixou essa faixa entrar no meu bichado. Minhas ações de última direção estão a pleno vapor. E agora, quero contratar novos atletas para o meu campo. Fique no jogo. Eu estou aqui com o meu avô. Fala oi, avô. Fala oi, avô. Estou gravando o vídeo. Seu nome, eu vou te digitar meu nome. Vai ser... Seu nome... Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos lá, gente. Vamos iniciar aqui os treinos. Vamos lá, gente. 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 Vamos lá. Nossa, a gente matou o cara Já tá 4 minutos de vídeo O que aconteceu? O que aconteceu? Vamos lá galera Jorge Masvidal Mas tem que me mostrar Vamos coxar aqui o vídeo E eu vou dar umas carinhas aqui Subir Subimos de nível Vamos ver o evento aqui Campanha, vamos aqui a campanha do Masvidal Vamos dar uma campanha do Masvidal Vamos lutar esse vídeo Acho que esse vídeo deve ter uns 10 minutos Jorge Masvidal Santiago Masvidal Fight Vamos lá Vamos lá Vamos lá Nossa Vamos lá 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 No caute, eu não vou com um tapinha na sua cabeça. Ganha uma luta, pessoal. Gente, agora eu vou tentar baixar outro jogo. E eu vou procurar esse jogo pra eu jogar pra mostrar pra vocês aqui na Play Store. Já volto, galera. Procurar. Fui. Continuando o vídeo, galera. Já falei isso, não é de beijo, né? Deixa eu gostar. Deixa eu gostar. Deixa eu gostar aqui do seu vídeo. Se inscreve no canal, deixa eu gostar de se inscrever no meu vídeo, tá? Deixa eu gostar. Deixa eu gostar. Eu tô procurando... Como é que é isso aqui? Vou pôr aqui. É um pós que eu tô usando. Pós? Aqui, ó. Vem pessoal. Tá gostando. Eu tô falando. Vem se inscrever. Você tem um pós que eu vou assistir. Tá gostando. Tá gostando. Vem. Vai ver aqui. Vai ver aqui a porta do carro. E aqui Vamos lá arrumar esse carro Essa nave Será que é o melhor que a gente arrumar esse carro? A roda vai ser nem um morning Mas aqui a gente é rico Aqui vamos arrumar Vamos Tá bom assim Aqui arrumar a roda Agora a gente vai fazer isso aqui Arrumar a roda aqui Deixa o carro rebaixado Rebaixado, rebaixado Rebaixado, rebaixado Vamos lá Ae a nave ficou pronta Mulher A cor da roda vai ser Deixa eu arrumar aqui O negócio da A cor do carro vai ser brilhosa A roda na verdade vai ser preta Puxa a roda A verde Fica top Agora o som desse carro Vou colocar o som Som grande desse aqui Vamos lá Tudo pronto Agora a gente vai fazer isso aqui no carro Vou fazer isso aqui no carro Vou pra aqui fora que vai ser Pra gravar Tô aqui na casa Minha casa Galera o som já tá pronto E a gente vai ter que arrumar esse som aqui de novo Não Aqui não Esse aqui Nossa, a cor é aqui mesmo Mas vai ter que arrumar esse som Porque esse som tá um pouquinho Péus A calça foi bem grande aqui Nossa, os som já acabaram Pronto Colocamos E agora a gente vai poder Arrumar Coloquei esse somzinho no carro também, galera Nossa Nossa, que ruim Que ruim, que ruim Vou deixar aqui, ó Assim, topzera Assim, negocinho branco 4x4 Vai ser 4x4, cara A cor do carro Vai ser artálico E vai ser uma cor preta Também assim, preto E vai ser vermelho A cor vai ser branca Vermelho Não precisa Nossa, ficou boa a nave Já que a gente foi Pra vocês me verem Continuando o vídeo, galera Vou abastecer o carro Eu vou querer 20 de álcool É 4 litros E vou custar a carne Pronto Não mexer no tanque Que incrível Galera, eu sei o que fazer com esse carro aqui Aumentar a suspensão dele Vou baixar agora Bora Agora Não passei com esse Porsche Eita Estou passando aqui, galera Eita Estou passando aqui Correndo Vamos ver se testa esse carro Bora Bora Vamos lá Vamos lá Fica Ah não Ó galera Eu vou baixar outro jogo aqui E vocês vão copiar comigo Vamos lá Vão copiar comigo aqui Eu já baixei jogos aqui Daqui a pouco vai ter uns shots aí galera Então Fique ligado no canal Vai ter shots e vlog Então bora Vou baixar aqui mais um jogo Ou antes de terminar esse vídeo por aqui Começa os shots que vai sair hoje Então eu acho que a gente vai gravar shots agora Então deixa o like Aproveita o canal aí Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo Eu acho que eu vou escrever alguma coisa aqui Pra vocês verem Eu vou escrever aqui pra vocês acompanharem o canal muito Que quando terminar esse vídeo Eu posto esse vídeo E faço um shot Tchau galera Fui Beijo galera Deixa o like e se inscreve no canal Ativa o sininho Fui